Música Estamos falando sobre a importância dos exercícios para a terceira idade. Dançar, nadar, caminhar, praticar um esporte, por que não? Qualquer idade é boa para começar. Tire suas dúvidas, envie suas perguntas. O Facebook é facebook.com.br rede tvt ou então você também pode mandar pelo Twitter que é arroba rede tvt. Continuamos conversando com a educadora física Andresa Andrade. Andresa, nós recebemos uma pergunta aqui da população, é da Cacilda, ela é de São Caetano do Sul. E ela pergunta assim, olá, como motivar o idoso que não tem vontade de fazer nenhuma atividade física ou de participar de grupos de convívio de terceira idade? Às vezes existem idosos na academia mesmo que não gostam de se sentir idosos. Então, para eles, às vezes, uma motivação para ir para um grupo desse é difícil. Então, às vezes, motivá-lo realmente a treinar com alguém da família, ir no mesmo horário que essa pessoa vai. Às vezes, dependendo do idoso, ele gosta de se sentir jovem. Então, ir no horário de pessoas mais jovens já é uma motivação. Ou então, levá-lo para conhecer uma aula de dança. Então, dependendo do idoso, você ou levá-lo para ter convívio com aquele grupo de idosos, ou também com pessoas que não são idosas. Ajuda bastante. Também ajuda a prevenir as doenças, não é mesmo? Muito. É controlar. No caso dos idosos, geralmente, com essa idade de 60 anos, muitos devem. Teve um senhor que não tem nada. Então, isso é muito bom. Mas vários já têm problemas de diabetes e hipertensão. É uma das doenças que uma das pessoas já você consegue acometer. Então, controlar para redução de remédios também. Uma das alunas da academia, ela já teve que pedir ao médico para reduzir o remédio dela, porque o beta-bloqueador já estava atrapalhando. Ela já falou, ah, às vezes eu me sinto cansada e eu tenho vontade de fazer as coisas, mas me dá uma moleza no corpo. Realmente, o exercício já estava ajudando ela a ter mais disposição e o remédio estava bloqueando isso. Nossa próxima pergunta é da dona Oacir. Vamos ouvi-la. Quando eu faço caminhada, como eu tenho artrose, então o meu joelho trava. Aí, o que seria o ideal para mim, né? Assim, o exercício ideal para mim. Isso é aquilo que a gente falou, a caminhada ela tem impacto. Então, para o joelho, se você não fortalece a musculatura, que vai sustentar o peso corporal dela, ela já não é uma idosa tão magra, né? Então, a gente, dificilmente a gente vê idosos tão magros hoje em dia. Então, o sobrepeso também vai prejudicar. Exercícios bons seriam para fortalecimento da musculatura de membros inferiores. Perna, então exercícios tanto de contra-resistência, musculação, basta novamente nessa tecla, seriam muito importantes. A hidroginástica também, nesse caso ajuda. Ela não tem impacto. A água, ela retira esse impacto. Então, por isso que, às vezes, ela é indicada para grávidas, para... Ela era muito indicada para idosos. Muitos ainda fazem. Muitos ainda fazem. Ainda tem essa percepção de, ah, hidroginástica é a melhor coisa. Realmente, ela é a coisa mais leve. Dentro da água, você tira um pouco do impacto que você teria com exercícios. Tem exercícios dentro da água que você consegue fazer até com carga. Mas, para ela que tem osteoporose, ainda não é mais indicada. É, e às vezes, o ambiente da natação poder cair, escorregar, então isso vai prejudicar. Geralmente, eu indicaria mesmo exercícios físicos. Bom, a próxima pergunta é para a dona Carmen. Ela também é aposentada e tem uma pergunta bem interessante. Qual é o exercício que faz melhorar a memória em todos os agentes? Bom, exercício para a memória, acho que tudo que a gente faz, a gente consegue melhorar a memória, né? A uma outra senhora, ela joga baralho e isso, para a memória, é muito bom. Tranca, por exemplo, que é um dos jogos que ela joga. Na academia, os alunos mesmo falam que os exercícios que a gente, a gente trabalha com o método de pirâmide, que é o método de treinamento, que a cada carga que ele vai realizar, ele tem que aumentar um pouquinho essa carga, cada repetição. Então, são sempre números diferentes. A gente trabalha com métodos de 12, 10 e 8 repetições. E a lei da dança, você passar um passo para o aluno no dia de uma aula, numa sexta-feira, e na outra sexta, você lembrar com eles daquela passo que você estava trabalhando, exercita a memória também. E eles comemoram esses resultados? Muito! Coisas bobas para a gente, para eles são coisas grandiosas. A Esther, que é uma aluna que eu falo bastante dela, ela não conseguia, assim, sentar sozinha, né? Exercícios para alongamento, fortalecer a cadeia posterior, que ajuda bastante. Então, hoje em dia, ela já senta, ela levanta, tem até um exercício que ela tem que ficar sentando e levantando. Então, é uma coisa básica. Ela fala, nossa, como isso cansa, né? E ela começou com 10 repetições, 12. E quando ela conseguiu fazer 15, que era o que estava na ficha, ela, ai, agora consegui. Então, ela sente muito melhor. E a cada vitória para eles é muito pequena, muito singelosa. E tem algum treino para fazer em casa? Vocês indicam alguma coisa? É, e em casa, a gente tem que ter muito cuidado, porque lá a gente está o tempo inteiro olhando, eles acompanhando, né? Porque é um grupo de 10 até 15 pessoas para 3 professores, geralmente. Então, tem que tomar muito cuidado com a postura, porque às vezes você está ajudando. No caso dela, ela já está lá há 2 anos. Então, agora que ela começou, essa coisa mais livre de sentar, agachar sozinha. Então, no começo mesmo, mais aparelhos que te ajudam a corrigir a postura. Então, te orienta mais no movimento. Então, tomar muito cuidado com essa postura. Ainda sobre alongamento, eu estava conversando com o seu Eduardo, ele é aposentado, mas ele foi jogador de futebol. Vamos ouvir a pergunta dele. Estávamos conversando sobre alongamento. É uma parte fundamental para mim, que inclusive foi jogador de futebol. Que eu necessito mesmo fazer alongamentos, porque me dá problema se eu não fizer. Então, alongamento, ele tem a importância de melhorar a flexibilidade, tanto do idoso quanto qualquer cidadão. E também de aumentar a amplitude de movimento. Aquela velha historinha que também, para eles, o grupo master que a gente trabalha, o apoiar a mão no chão. Às vezes, durante a aula, eles fazem várias brincadeiras. É a gente deitar e tentar apoiar a mão no pé. Então, isso para eles são grandes vitórias. E é o alongamento da cadeia posterior também, que tem um grande encurtamento e pode até trazer problemas para a coluna. Então, é importantíssimo alongamento, principalmente de membros inferiores, como perna. Então, o sentar, afastar as pernas e descendo o tronco à frente já ajuda bastante. E isso sim são coisas que ele pode fazer em casa, que fortalece. Então, está aqui uma dica. Vamos ouvir mais uma pergunta. Graças a Deus, eu tenho muita amizade. Sinceramente, o meu coração não é meu. Meu coração é de quem gosta de mim. Então, eu faço atividade, eu faço duas vezes hidroginástica. Faço duas vezes na semana ginástica. Faço aula com o professor Douglas, que é a informática. Ele é um ótimo professor. E o que eu faço mais? Gosto de violão. Me sinto ótima, me sinto bem. Eu gosto da minha idade. Sinceramente, eu sou feliz. Não existe idade para começar e, principalmente, idade para parar de fazer exercício. No caso dela, ela faz hidroginástica, ela faz a ginástica. Essa ginástica deve trabalhar realmente a musculatura, deve ter exercícios para fortalecer. Então, os dois. Então, aí tem a base. Se perguntar, mas a ginástica para o outro não era indicado. Então, para ela, é uma forma dela estar trabalhando o cardiorrespiratório também. E ela está complementando com a ginástica. Então, já são os dois. O exercício acaba sendo também um bom vício, né? Bom, um ótimo vício, né? Mas também precisa ter dias para descansar. Não pode ser de domingo a domingo. Qual é a frequência correta, Andressa? Até, no mínimo, três vezes por semana. Andressa, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor. É, a única dica que a gente deixa é que eles não deixem de praticar a atividade. Não tem idade para começar, isso é o mais importante. E procurar médicos, profissionais, para sempre estar bem encaminhados e bem cuidados. E saber do que eles estão fazendo. Que é o mais importante, mas praticar, sim, uma atividade física. Seja ela dança, natação, a ginástica. Andressa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Marília. O Bom Para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Então faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos.org.br Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos. Boa semana a todos.